Bandeira 2, plantão de polícia da cidade de Operária. Policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar estão apresentando aqui no plantão da cidade de Operária um veículo de cor vermelha que foi tomado de assalto, um carro, um argo de cor vermelha que foi tomado de assalto por bandidos armados. Os policiais receberam a informação de que os suspeitos estariam praticando um outro assalto aqui na estrada de Ribamar, próximo ao shopping. Caíram em campo e acabaram detendo os suspeitos que estavam de posse de uma arma branca, de uma faca e muitos pertences de vítimas que inclusive já compareceram aqui no plantão de polícia da cidade de Operária. Vamos acompanhar no depoimento do policial do 20º Batalhão da Polícia Militar. Foi observado que o veículo é roubado, foi tomado de assalto no Parque Jair. Quatro elementos tomaram o veículo de assalto e vieram fazendo assalto durante todo o dia. em São Luís, quando a viatura do coordenador do policial da unidade estava em patrulhamento pela estrada da Maioba, foi informado à VTR que eles tomaram rumo ao Pátio Norte. Fomos na direção que eles tomaram e conseguimos efetuar a prisão em frente ao Pátio Norte dos quatro indivíduos. Com eles não havia arma de fogo, porém apenas uma faca e vários pertences das vítimas, entre sete celulares, bolsas, entre outros pertences. O dono do veículo já se apresentou aqui na delegacia e outras duas vítimas e agora estão sendo feitas as medidas cabíveis. Segundo algumas vítimas, existia uma moto que estaria fazendo o controle na situação lá, de cada assalto, mas não foi possível fazer a prisão até pela falta dessa informação no primeiro momento. Procede essa informação que durante a abordagem eles teriam dito que o carro era do tio, de um deles? Sim, sim. A princípio eles disseram que o carro era do tio, de um dos elementos, porém a vítima chegou aqui à delegacia e foi constatado que de fato o veículo é produto de roubo. Obrigado.